Vale a pena operar um olho que não vai se recuperar 100%? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio. Aproveite para inscrever-se, deixar o like e também algum comentário sobre dúvidas que você possa ter da área da oftalmologia. Inclusive, hoje eu vou ler aqui para vocês o comentário de um seguidor e que realmente é um comentário muito interessante. Ele diz assim, Então primeiro eu vou explicar para vocês o que é a ambliopia. Esse é um termo muito interessante sobre o qual nós ainda não falamos aqui no canal. De uma forma bem genérica, ambliopia significa que a pessoa por algum motivo não desenvolveu bem a visão daquele olho. E isso é o tipo de problema que acontece lá na infância quando a criança é bem pequena, geralmente até os 4, 5, no máximo 6 anos de idade. Por exemplo, uma criança pequena que tem estrabismo, ou seja, um olho está sempre desviado e a criança está sempre olhando com o outro olho, o cérebro vai desenvolver corretamente apenas a visão do olho que está olhando para frente. Aquele olho que está desfocado vai sofrer uma supressão e não vai criar conexões de forma adequada até o cérebro para permitir uma boa visão. E isso é extremamente complicado porque a formação da visão ocorre apenas quando a criança é pequena. Ou seja, o tratamento da ambliopia não é eficiente em adultos. Infelizmente, não adianta tentar reverter esse tipo de situação porque até hoje não existe um tratamento realmente eficaz para adultos. Mas no caso da criança, por exemplo, se tem um olho que é sempre desviado, nós vamos tapar o olho bom para forçar a criança a usar também o olho que não é tão bom, fazendo com que a visão se desenvolva em ambos os olhos. Outras causas, por exemplo, a catarata congênita se não é operada a tempo, também se a criança tem catarata congênita apenas em um dos olhos, aquele olho vai ficar muito prejudicado em relação ao outro. Crianças que têm graus muito altos, principalmente de hipermetropia e astigmatismo, muitas vezes podem ter ambliopia. Ocasionalmente, se o grau é muito alto, pode haver ambliopia dos dois olhos, mas geralmente a ambliopia ocorre sempre no olho que é pior. E aquele olho que é melhor acaba dominando a formação da visão em prejuízo do olho que é mais fraco. Então agora sabendo que é ambliopia, vocês podem entender um pouco melhor a pergunta deste seguidor. E é claro que esta pergunta não vale a pena para casos de ambliopia, mas por exemplo, se o paciente tem alguma lesão por toxoplasmose, tem alguma cicatriz no olho, às vezes tem um ceratocone, algum defeito na córnea, também o olho pode não ser um olho com prognóstico de 100%, ou seja, aquele olho talvez não vá voltar muito bem após a cirurgia. Mas se vocês lembrarem, o próprio descolamento de retina, se chega a descolar a mácula, que é o centro da visão, também faz com que o prognóstico não seja 100%. Ou seja, quando nós vamos para uma cirurgia de descolamento de retina, muitas vezes nós já sabemos que o paciente não vai ficar 100% após a cirurgia. Mas o que nós queremos é tentar fazer com que ele fique o melhor dentro das suas possibilidades, seja um pouco melhor ou um pouco pior, mas oferecer o que existe de melhor para cada paciente. E é claro que se é uma situação muito trágica, onde o paciente não enxerga absolutamente nada com o olho, o que nós chamamos de sem percepção luminosa, ou seja, aquele olho não percebe nem luz, aí realmente nós não indicamos a cirurgia, porque esse olho está sem percepção luminosa, provavelmente ele vai continuar sem percepção luminosa após a cirurgia. Mas já um olho que tem algum outro defeito, mas ainda enxerga, como aqui no caso ele diz um olho que enxergava 40%, para as pessoas que têm problemas graves, 40% de visão não é tão pouco. Inclusive nós fazemos às vezes cirurgias para salvar visões muito abaixo de 40%. Ou seja, é claro que para dar opinião diretamente para esse paciente, eu precisaria examinar ele, então eu não posso dizer com certeza que para o caso dele o ideal é a cirurgia, mas casos onde o paciente tem um pouco de prejuízo prévio da visão já, não vai ser contraindicada a cirurgia de descolamento de retina por causa disso. Ou seja, mesmo que a recuperação não seja de 100%, a cirurgia geralmente é indicada para tentar oferecer a melhor recuperação possível para este paciente. Lembrando que em alguns casos extremos, se a retina fica descolada muito tempo, não apenas o paciente perde totalmente a visão, mas pode acontecer até do olho murchar, ficar menor, ficar com problemas estéticos, às vezes ficar branco também. E é claro que se você tem alguma dúvida neste sentido, é muito importante conversar direitinho com o seu médico e vocês juntos vão tomar a melhor decisão possível para o seu caso. Não esqueça de deixar algum comentário, like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.